Fala pessoal que nos acompanha ao vivo, vão entrando aí, como eu me comprometi com vocês ontem, trazendo a informação aqui com o máximo de velocidade, com o máximo de velocidade possível, vamos dar uns 30 seguninhos aí, só para o povo entrar, vão chegando, vão sentando o dedo no like aí, por gentileza, obrigado filho, valeu, por gentileza, vão sentando o dedo no like aí, para que a gente possa começar a explicar tudo o que aconteceu no dia de hoje, um dia que muita gente ficou ligada no plenário virtual do STF, mais 15 segundinhos para o pessoal terminar de entrar, doutor João Paulo, Edio Azevedo do Norte, um abraço João Paulo, Laísa Gomes entrando também aqui, ok? Então vamos lá, duas coisas inicialmente, primeiro, vamos ter prova da Polícia Federal, está decidido, já eu vou dizer como foi o desenrolar do STF, como foi o julgamento, mas eu já estou afirmando, agora já é prego batido e ponta virada, vamos ter prova da Polícia Federal no próximo domingo, em todas as cidades do Brasil, de novo, em todas as cidades do Brasil, antes de eu começar, tá bom? Explicando, eu vou tirar os comentários, galera de Brasília por aí também, um abraço, eu vou tirar os comentários, porque sempre aparece aquele povo aqui do mimimi, então eu vou tirar os comentários, depois eu reabro os comentários para as dúvidas de vocês, e eu tenho três informações importantes, depois o que eu vou falar para passar para vocês, galera de Brasília, galera do Acre também, então vou tirar os comentários, senta o dedo aí no like, enquanto eu falo, cadê aqui? Pronto, desativei os comentários, primeira coisa, eu preciso fazer aqui uma retratação pessoal, certo? Por uma questão de hombridade, eu preciso fazer uma retratação pessoal, na minha última live aqui, eu falei que o advogado que peticionou a ação no STF, na verdade, a reclamação no STF, tinha me marcado na postagem, eu nunca tinha visto um indivíduo na vida, e ele tinha me marcado na postagem, tinha mandado mensagem para mim, certo? Isso não é verdade, eu estou formalmente me retratando, a pessoa que me marcou na postagem, e a pessoa que disse que tinha feito a reclamação, não foi a pessoa que efetivamente o fez, o advogado que intentou a reclamação, entrou em contato comigo, é o doutor Vemário Vanderlei, que curiosamente foi meu aluno, inclusive, ele se identificou, disse, professor, eu fui seu aluno, doutor Vemário Vanderlei, um determinado advogado, me marcou numa postagem, disse que ele tinha interposto a reclamação, mas depois, quando nós fomos esclarecer os fatos, até pelo contato do doutor Vanderlei, a OAB que consta lá no processo, é a do doutor Vanderlei, e o doutor Vanderlei não me marcou, então alguém fez um fake, me marcou no fake, assumiu a autoria de uma demanda judicial, que não lhe cabia, que não era dele, e eu, obviamente, não gostei da atitude, mas a demanda foi peticionada por um outro advogado, e esse outro advogado não feriu a ética, não feriu a ética, ele não me marcou, então, está aí feita a retratação de público, ele foi muito educado comigo, inclusive, ele me deu ciência, e eu agradeço ao doutor Vemário Vanderlei por ter feito a comunicação comigo, e agradeço aí pela gentileza, ele foi muito gentil comigo, aí relembrando o tempo que foi meu aluno, dito isso, feita a retratação, vamos lá, nós temos agora, vou ter que abrir, porque Maurício vai entrar, nós temos agora, tirei os comentários, mas Maurício vai entrar agora, eu não posso nem deixar sem comentários, então, vou ter que ativar os comentários, feita a retratação, vamos lá, o que é que nós temos até o momento que eu comecei essa live? Foi pautado ontem pelo STF, foi pautado ontem o julgamento em plenário virtual, por que plenário virtual? Por motivos, ó, para poder dar celeridade, porque só tinha 24 horas para decidir, a decisão se a PF poderia ou não aplicar a prova, ainda que, por exemplo, a cidade de Curitiba, a Procuradoria Geral do Município de Curitiba, tenha pedido a suspensão, e a decisão do STF é, sim, decisão do STF, ah, Giovanni, eu não concordo com a decisão do STF, quantas e quantas e quantas decisões do STF, aqui nós também não concordamos, mas a ela temos que nos submeter, o STF já estabeleceu maioria no pleno, não é decisão monocrática, é pleno, já estabeleceu maioria no pleno, nós já temos 6 votos a 1, só são 11 ministros, então não tem mais como mudar essa realidade, pela realização, sim, da prova, e todos os ministros, os 6 ministros que votaram pela manutenção do concurso da PRF, eles usaram o mesmo fundamento, primeiro, da necessidade da realização dos concursos para as carreiras policiais, é aquilo que a gente vem dizendo sempre, quem me acompanha aqui, desde o primeiro momento que começou essa discussão, lá no concurso da Polícia Civil do Pará, não foi nem PRF, nem PF, eu venho dizendo que as polícias precisam fazer os concursos, que ano que vem é ano eleitoral, que o curso de formação tem que ser iniciado, antes de todo o período de intertício do ano eleitoral, que não é só fazer a prova do concurso, você tem uma série de outras etapas, o concurso da PRF mesmo só vai conseguir dar início do curso de formação no começo do ano que vem, que a Polícia Federal estava estruturada para fazer dois concursos, tem um agora e vai ter um ano que vem, o pessoal de agora entra na academia no ano que vem, e o pessoal do ano que vem entra na academia em 2023, a gente vem falando isso desde o começo, e graças a Deus, parece que o STF seguiu exatamente essa tese, tá bom? A primeira arguição de todos os ministros foi nesse sentido, que é um sentido que inclusive eu venho batendo muito nessa tecla, claro que ninguém no STF sabe quem eu sou, mas eu venho batendo muito nessa tecla, eles seguiram a lógica, que é a lógica defendida pela PRF e pela PF, da necessidade proeminente do grave prejuízo à instituição policial da não realização da prova, então a tese foi mantida, e mais, o STF tomou uma decisão que eu acho que vai ser uma decisão extremamente importante, e é por isso que tanta gente grande não queria a realização desse concurso, o STF disse que no atual momento a União pode sim estabelecer regras para a realização de eventos, ainda que o Estado ou que o município não queira, eu acho que essa decisão de hoje do STF, em relação à prova da Polícia Federal, vai ser um grande, mas um grande divisor de águas mesmo, de novo, um grande divisor de águas no posicionamento que o STF tomou no início de tudo isso lá em 2020, inclusive lendo, por exemplo, o voto do ministro Alexandre de Moraes, o voto do ministro Marco Aurélio Mello, o voto do ministro Fux, eles estão deixando claro, primeiro a tese que eu sempre defendi, de que não pode um prefeito ou não pode um governador de Estado, prejudicar a composição de uma força policial, polícia e saúde são fundamentais, e se as instituições policiais não colocarem pessoas para fazerem os cursos de formação, antes do interdício do período eleitoral, algumas instituições policiais vão simplesmente colapsar, de novo, algumas instituições policiais vão simplesmente colapsar, então assim, eu fiquei positivamente surpreso em ver o ministro Alexandre de Moraes, o ministro Dias Toffoli, a ministra Carmen Lúcia, o ministro Marco Aurélio Mello, o ministro Fux e o ministro Marques Nunes, faltam outros votar, mas eu estou falando desses que votaram até o momento de eu começar a fazer a live, todos eles defendendo essa mesma tese, e também defendendo uma mudança de paradigma, dizendo que a competência é concorrente, discordando do ministro Fachin, o ministro Fachin, ele sempre, ele disse lá que sempre deve se optar pela medida mais restritiva possível, e me chamou inclusive a atenção o ministro Fux estabelecer que a sociedade precisa dar continuidade aos seus processos com as devidas seguranças, essa frase do Fux, o Alexandre de Moraes também falou algo parecido, que a União tem sim a possibilidade de tutelar para que a sociedade volte a realizar os atos que lhe são essenciais, que lhe são fundamentais, da melhor forma possível dentro da realidade, então, eu consigo compreender agora, eu já tinha essa percepção, mas agora fica límpido e cristalino na minha cabeça, é o porquê tantas pessoas estavam em completo e total desespero para que essa prova não acontecesse, alguns, por uma questão eminentemente econômica, inclusive eu fiz um desafio aqui em nome da minha empresa, minha e do professor Maurício Guiza, somos nós os dois os donos, estou aqui esperando ver se ele entra, eu fiz um desafio aqui, que o Jus 21, se houvesse adiamento desta prova, o Jus 21 daria a prorrogação do curso de graça para todos os alunos matriculados nas minhas turmas de Polícia Federal e garantiria a atualização, e eu desafiei os outros cursos que ficavam com hashtag AdiaPF, que eu desafiei eles a fazerem o mesmo que o Jus 21, a darem a assinatura de graça, e eu disse várias vezes em público, se realmente a preocupação de vocês é com o aluno, então se houver o adiamento, vamos fechar um acordo aqui, que todo mundo dá a prorrogação gratuitamente sem cobrar assinatura, infelizmente nós não tivemos resposta positiva de nenhum daqueles que estavam causando um verdadeiro terrorismo, dizendo que a prova não podia ter, então eu consigo entender esse lado econômico, eu consigo, ninguém é obrigado a aceitar o desafio que eu lancei, como eu sempre disse nas minhas lives, eu posso falar por uma empresa, é o Jus 21, é a empresa que eu posso falar, e o que eu digo, eu cumpro, porque eu tenho o respaldo da única outra pessoa que podia discordar de mim, é o meu sócio Maurício, então a gente fez esse desafio, e eu entendia que muitos não queriam a realização dessa prova, porque quanto mais demorar, mais o aluno vai pagar a assinatura, eu até falei várias vezes, eu podia muito bem entrar nessa good vibe aí, dar uma de politicamente correta, brigar para essa prova ser só em dezembro, e vender aqui mais 6, 7 meses de curso, financeiramente seria muito bom para a minha empresa, mas aqui no Jus 21, nós queremos ganhar dinheiro sim, isso é uma empresa privada, a gente tem conta para pagar, eu quero ganhar dinheiro, mas eu quero ganhar dinheiro de forma honrada, na hora que lá atrás, eu pedi aos alunos que ombriassem ao meu lado, e confiassem no Jus 21, na minha equipe de professores, para permitir que eles se preparassem para a prova, e eles confiaram em mim, agora era a hora que eu tinha que honrar a confiança deles, e não pensar no meu bolso, só pensar no meu bolso, a honra, ela vale muito mais do que a grana, eu preferia não ganhar esse dinheiro agora, eu disse isso várias vezes, do que deixar o meu aluno, que estava focado, que estava estudando, que estava ali em cima, desamparado simplesmente para cobrar mais, vender mais custos, passar mais seis meses, botando esse dinheiro para dentro, eu quero que se você quiser continuar sendo aluno do Jus 21, seja fazendo uma pós-graduação, seja fazendo o que é, é porque você se sente bem aqui, e não porque eu estou em busca de subterfúgios, para tirar mais dinheiro seu, se você tiver meu aluno da PF, que continuar sendo um aluno do Jus 21 aqui, que seja em uma pós-graduação, que seja se Deus quiser ano que vem no mestrado, que seja no isolado para lhe ajudar no seu curso de formação, mas eu não admitiria brigar simplesmente por uma questão econômica, e agora eu consigo perceber que muitos temiam a realização dessa prova, justamente por essa mudança de paradigma, que me ficou muito claro no voto de alguns ministros, esse é a minha interpretação do voto dos ministros, eu dei o fato e dei minha interpretação de todo o cenário, próxima colocação, como isso vai impactar as provas de polícia, galera, é muito simples, a partir dessa decisão, todos os concursos de polícia que estavam represados, na verdade, a partir de domingo, da realização da prova da Polícia Federal, todas as provas de polícia que estavam represadas, elas vão voltar a acontecer, eu vou falar um fato aqui, eu não tenho como provar, na verdade, eu não vou falar um fato, eu vou fazer uma interpretação, porque o fato se prova por si mesmo, eu vou fazer uma interpretação aqui, certo? Hoje, o Estado do Ceará era para ter lançado o edital do concurso de espetor e de escrivão da Polícia Civil do Ceará, inclusive o Camilo Santana disse isso em live, ia soltar hoje, e hoje também era para ter saído a manifestação do governador do Estado da Paraíba sobre a data final de publicação do edital, e não houve manifestação, o governo do Estado do Ceará já disse que ia ficar para a próxima semana, e as informações de bastidores que eu tenho é que a Paraíba só vai anunciar na próxima semana também, tá certo? A Lagoas anunciou de manhã, e me parece que isso aconteceu justamente porque os Estados estavam aguardando para ver a decisão do Supremo Tribunal Federal, me parece que eles deram uma segurada hoje para ver o que é que o Supremo ia decidir, até porque não faria sentido você marcar ou remarcar a prova se o Supremo dissesse que não ia poder ter PF, porque você iria criar um precedente para todo mundo questionar tudo que você possa imaginar, todos aqueles defensores de que o cidadão não pode mais voltar a exercer nenhum tipo de atividade e eu se fiar nessa decisão do STF, que ia ser um precedente fortíssimo, até porque é um precedente de uma reclamação que ao meu sentir sequer poderia ter sido existido, porque a parte que reclamou não tinha legitimidade a de causa para isso, mas agora não tem mais como segurar esses concursos que estão represados. Então, até o presente momento, todas as minhas análises têm se mostrado mais ou menos coerentes com a realidade. Como eu disse, eu não faço análise do cenário de carreiras policiais simplesmente por vontade ou por achismo, é tanto que ontem eu fui muito sincero na live, eu disse, eu não sei a decisão do STF, eu não vou apostar na decisão do STF, quem assistiu a live de ontem sabe, eu não disse que ia ter ou que não ia ter, eu disse, olha, o cenário é esse e eu não sei o que é que vai acontecer amanhã, mas na hora que acontecer eu vou trazer minha interpretação, quem assistiu a live de ontem viu isso, então agora eu lhe digo, pode anotar no caderninho, Alagoas soltou hoje o edital da Polícia Penal, semana que vem o edital da Polícia Civil de Alagoas vai ser publicado, porque estavam só esperando isso para soltar o edital, o edital da Polícia Civil do Ceará também será publicado na próxima semana, eu acredito, isso é uma interpretação da minha parte, que ele só não foi publicado hoje como o governador Camilo Santana tinha dito, justamente porque ficaram esperando para ver o que é que ia dar no final, essa discussão do pleno do STF, e a manifestação do governo do estado da Paraíba, inequivocamente sobre quando o edital será lançado, sairá na próxima semana, e não se admire se também na próxima semana, sair as novas datas da Polícia Civil do Rio Grande do Norte, eu recebi uma informação, essa informação é extra-oficial, que fique registrado, essa informação é extra-oficial, mas é no sentido de que a prova da Polícia Civil do Rio Grande do Norte será remarcada para o início do mês de agosto, na verdade o segundo final de semana do mês de agosto, eu não tenho como confirmar essa informação ainda, mas eu estou lhe repassando, porque eu recebi de uma fonte muito segura, muito fidedigna, então, qual é a perspectiva que a gente tem, os que já estão marcados, como é o caso por exemplo da PC Pará, já vão acontecer, a PC Pará já está marcada, é final de, porque é muita data, não me lembro de cabeça, é final de junho e começo de julho, quem tiver aí, final de junho, é isso mesmo, é dia 23, dia 4, se alguém tiver aí PC Pará de cabeça, puder marcar nos comentários, é porque é muita data, mas já está marcado PC Pará, então, não tem porquê hoje você imaginar que o concurso não vai existir, o que eu estou lhe dizendo é que, Polícia Penal de Alagoas saiu hoje, mas não é esse o grande foco do governo do estado lá, pronto, estão dizendo aqui, é 20 do 6 e 4 do 7, obrigado, se eu não me engano, 20 do 6 é delegado, salve o melhor juiz da PC Pará, pronto, o pessoal está confirmando aqui, obrigado crianças, 20 do 6 é delegado, 4 do 7 é investigador e escrivão, isso já estava marcado, antes mesmo de tudo isso, a Secretaria de Planejamento do governo do estado do Pará, já tinha se manifestado sobre essas datas, e agora é mais do que certo acontecer, e o que eu estou estabelecendo, para que você possa se orientar, acredito eu que na próxima semana, nós teremos o edital da Polícia Civil de Alagoas, o que saiu hoje não foi Polícia Civil, foi Polícia Penal, de novo, Polícia Penal de Alagoas, eu estou falando Polícia Civil, o edital da Polícia Civil de Alagoas, na próxima semana, o edital da Polícia Civil do Ceará, lembrando que em Alagoas, serão dois editais diferentes, o que vai sair próxima semana, ou deve sair próxima semana, é o de agente, o edital de delegado em Alagoas, nós estamos esperando para o mês de junho, ok, eu estou falando Polícia Civil de Alagoas, agente, não delegado, delegado é para junho, acredito eu, que agora na próxima semana, definitivamente, o Ceará vai soltar o edital, para investigador e escrivão, não vai ter concurso, para delegado no Ceará, esse ano, o pessoal de delegado, ainda tem gente, o último concurso, que estava brigando, na justiça, começou agora o curso de formação, no Ceará, vai ser investigador e escrivão, acredito eu, que a remarcação, da prova do Rio Grande do Norte, também seja anunciada aí, até no máximo, quarta-feira da semana que vem, e anotem essa data, para depois vocês me cobrarem, segundo final de semana de agosto, não sei qual é o dia que cai, mas segundo final de semana de agosto, e o anúncio da data, do edital da PC Paraíba, também na próxima semana, é o que nós estamos aí, vendo, inclusive, tem algumas pessoas, que estão dizendo, não, a PC Paraíba não contratou banca, tem sim, só não está anunciado o extrato, mas a gente já sabe, que é a banca, mas a informação não é oficial, então, eu não posso passar para vocês, daqui a uns 20 dias, mais ou menos aí, eu diria para vocês aí, meados do mês de junho, eu acredito no edital da PC do Rio de Janeiro, a publicação definitiva do edital, da PC do Rio de Janeiro, eu sei que tem muita gente aguardando, remarcação da PCDF, mas desculpe o que eu vou dizer, mas eu não acredito em PCDF, antes do mês de agosto, a remarcação da PCDF, eu acho que é ali para o mês de agosto, que saia até começo de setembro, porque no Distrito Federal, os editais são todos quebrados, os editais são todos apartados, talvez algumas provas em agosto, outras em setembro, essa é a realidade, e aí, eu vou terminar a live, depois se vocês tiverem alguma pergunta, eu respondo, repetindo aquilo que eu venho dizendo, desde o começo dessa semana, pessoal, foco, quem conseguiu se manter focado, quem conseguiu se manter aqui, na reta final de revisão, na medida do possível, com o espírito calmo, na medida do possível, com o espírito tranquilo, vai ter uma grande vantagem, em relação aos demais candidatos, eu recebi inclusive uma mensagem, agora um pouquinho antes de começar a live, eu não vou citar o nome da pessoa, mas se ela estiver assistindo essa live, ela vai saber que eu estou me referindo a ela, que ela mandou uma mensagem, falando em nome dela, em nome do marido dela, do esposo dela, que inclusive o esposo dela, é delegado da Polícia Federal, agradecendo o apoio que a gente deu, a realização da prova, falando que corrobora, com tudo que eu digo, da ausência de pessoal, da necessidade proeminente, tanto de novos delegados, quanto de novos agentes da Polícia Federal, tanto para esse concurso de agora, quanto para o concurso do ano que vem, e ela agradecendo, porque ela disse que, como é aluna do Jus 21, e fez o que a gente recomendou para os nossos alunos, que foi se manter focado, na semana de revisão, ela disse que estava tranquila, que ela conseguiu abstrair tudo, estava fazendo o que ela podia controlar, que era continuar assistindo aula, e que ela estava de espírito tranquilo, para a prova, e isso me deixa muito, mas muito feliz mesmo, em saber que nós pudemos dar essa contribuição, aos nossos alunos do Jus 21, eu sei que muitos, inclusive alunos nossos, hoje deram uma, meio que uma desanuviada assim, porque ficaram ligados, é normal, de acontecer, ficar ligado nesse, como é que eles resolver, mas aceitem uma sugestão, está bom, está resolvido, a prova vai ter, como vai ter prova da OAB, depois dessa decisão, vão parar desse negócio de reclamação, da prova, certo, é como a ministra Carmel Lúcia diz, ninguém é obrigado a ir, fazer a prova, mas o Estado precisa contratar, isso é o que eu estou dizendo, não, a ministra é Carmel Lúcia, viu, não é o professor Geogano que está dizendo, não, a ministra é Carmel Lúcia, ninguém é obrigado a ir, mas o Estado precisa contratar, e a forma que o Estado tem para selecionar, é, obviamente, o certame, então, eu acho que a partir daí, mutantes, mutantes, assim, salvo uma situação muito, muito fora da normalidade, certo, vai parar, meio que esse terrorismo, que porque foi um terrorismo, sim, eu não tenho vergonha de dizer, que algumas pessoas, para chamar a atenção, para si, fizeram um verdadeiro terrorismo, na cabeça dos alunos, e aí, a recomendação que eu dou é, você que não caiu nessa pilha, parabéns, você que hoje, se desequilibrou um pouquinho, respire, tome um banho, enfim, bota aí a respiração, onde é para ser, e hoje, vai assistir a aula de revisão, a partir das 19 horas, como está acontecendo, todos os dias, todo, não vai começar hoje não, viu, desde segunda-feira, desde segunda-feira, quando vier com essa história, de cancelamento, eu digo, vai continuar assim, os nossos alunos, vão continuar focar, quem não quiser assistir, não assista, então, hoje à noite, nós temos a aula de revisão, para a PF, matéria importantíssima, que é a legislação extravagante, lei de drogas, interceptação telefônica, organização criminosa, a lei da Polícia Federal, lei Maria da Penha, tudo isso, o Estatuto do Desarmamento, tudo isso, hoje à noite, em revisão, a partir das 19 horas, a revisão é feita, pelo canal do YouTube, do Jus 21, então, tanto quem é aluno, do Jus 21, já está lá na sua área do aluno, fica postado lá, você não pode assistir ao vivo, depois é postado na sua área do aluno, quanto, para quem não é, pode acompanhar ao vivo, quem não é aluno, pode acompanhar ao vivo, pelo canal do YouTube, do Jus 21, hoje à noite toda, é com o professor Renato Fazio, então, volta a focar, continua ligado, uma dica, você que é aluno do Jus 21, se você não assistiu a aula de Eduardo, de português, e a aula de Paulo Furtado, de direito penal, a aula de Eduardo, foi quarta, e a de Paulo Furtado, foi quinta, dê um jeito de assistir, o professor Eduardo, ele acertou, não só o tema da redação da PRF, Eduardo acertou o tema da redação da PRF, e os pontos de arluição, ele deu aos alunos, cada parágrafo do que prezava ser escrito, e ele vai repetir, escuta o que eu estou dizendo, ele vai repetir isso, na prova de português, da Polícia Federal, eu tenho certeza, que ele vai repetir isso, na prova de português da PRF, então se você não assistiu a essa aula, você que é aluno de Jus 21, assista, foi a de quarta-feira, está postado para você, a de Paulo, a mesma coisa de ontem, de direito penal, e hoje, legislação extravagante, mantenha-se focado, amanhã à noite, eu vou conternar tudo, eu vou fazer uma live, para a gente tratar de preparação emocional, amanhã à noite, eu vou fazer uma live, inclusive trazendo algumas experiências minhas, na noite que antecede a prova, para você ir fazer a prova, ou no domingo, na medida do possível, tranquilo, então, foco, retomada, e você que não se deixou levar, você, sim, a aula ao vivo de hoje, mesmo para quem não é aluno do Jus 21, YouTube do Jus 21, e mesmo para você, que é assim, você que não se deixou levar, por todo esse caos, parabéns, e você que se desestabilizou um pouquinho, ainda dá tempo, você, respirar, recobrar o controle, certo, escuta, inclusive, um conselho que eu vou lhe dar, o que vai ter de gente, espermeando hoje à noite, inventando teses mirabolantes, dizendo que a guarda municipal, de Curitiba, fecha os ouvidos, para essa galera, são as mesmas pessoas, que desde a semana passada, dizem, a dia PF, respeita concurseiro, paga mais a minha assinatura aqui, compra o meu livro, fecha os ouvidos para essa galera, foi o pleno, do STF, nem a operação Lava Jato, revogou o pleno do STF, vocês imaginam, que alguém, só por esperneamento, por Jus esperneando, vai revogar na sexta-feira, final da tarde, então, foque, se prepare, assista as aulas de revisão, você que é aluno do Jus 21, que não viu as aulas de revisão, veja, está na sua área do aluno, você que não é aluno do Jus 21, entra no YouTube, acompanha aula ao vivo hoje, de legislação extravagante, isso vai fazer diferença, foca, mantém o foco, continua focado, e amanhã à noite, aqui no meu Instagram, eu vou fazer uma live, para a gente não tratar mais de assunto, mas para dar dicas finais, da minha experiência, do que vocês, de tantos anos como professor, do que podem lhe ajudar, na prova de domingo, e ó, tapa os ouvidos agora, sai de porra de grupo, de WhatsApp, tapa os ouvidos, porque vocês sabem, tendo informações relevantes, eu trago para vocês, eu acho que a mais relevante, foi essa agora, então agora é hora, de estudar, muito obrigado, a todos vocês, alunos do Jus 21, que acreditavam em mim, lá na segunda ou na terça-feira, quando eu disse, se mantenham focados, muito obrigado, a todos vocês, que entenderam, alunos do Jus 21, quem não é aluno, quando eu disse ontem, eu não vou fazer aposta, sobre a decisão do STF, e muito obrigado, a vocês, que confiam, no nosso trabalho, e principalmente, muito obrigado, a vocês, que me permitiram, eu digo eu, a minha empresa, os meus professores, os meus colaboradores, me permitiram, estar umbriados, com vocês, nessa jornada, aqui no Jus 21, seja na UAB, seja nas carreiras policiais, nós temos uma filosofia, e essa filosofia, ela é impregnada, faz parte da mentalidade, da nossa empresa, que é, quem sai junto, para o combate, volta junto, não se deixa, companheiro de combate, no meio do caminho, nós saímos juntos, com vocês, lá no ano passado, quando eu disse, confia em mim, para comprar o meu curso, e nós vamos juntos, com vocês, até o combate, até o final do combate, que vai ser amanhã, eu nunca garanto, eu nunca posso garantir, a aluna nenhum do Jus 21, que ele vai passar, tem uns caras, que dizem, faça meu curso, lá garantia, sou idiota, faça meu curso, que você passa, eu digo não, se você for aluno do Jus 21, a garantia que eu lhe dou, é que a gente vai ser, o mais aberto possível, com vocês, eu vou trazer, o máximo de informação, em tempo real, que eu puder, e eu e minha equipe, principalmente minha equipe, que eu não faço nada aqui, minha equipe, que aqui colabora com vocês, cotidianamente, vai dar o melhor, vai entregar o sangue, se preciso for, e quanto mais dura, for a batalha, mais a minha equipe, vai entregar o sangue, para vocês, para que vocês possam dizer, eu não sei, se eu vou passar ou não, mas eu tenho certeza, que o Jus 21, fez o melhor, que poderia, para me ajudar, esse é o nosso objetivo, esse é, é, que está impregnado, eu faço questão, que qualquer, desde o colaborador, mais simples, até o mais, renomado professor, que aqui está, eu faço questão, que isso seja, a filosofia, que pauta, o Jus 21, beleza, então, hoje é a noite, aula de Fasmo, fica focado, amanhã fica ligado, e eu só tenho uma coisa, a dizer, para todo mundo, Papai do céu, abençoa, aqueles que tem honra, e ajuda, aqueles que tem, coragem, se você se preparou, para PF, se esse é o seu objetivo, se você está focado, e se você foi honrado, na sua preparação, tenha certeza, que o Papai do céu, vai lhe abençoar, beleza, um cheiro galera, obrigado por tudo, e até mais. Obrigado.